Existe uma distância percebida entre cientistas e o público em geral que eu acho que é absolutamente irreal e desnecessária. Não só entre o conteúdo, o conhecimento que os cientistas produzem, que boa parte do público acha que está fora do seu alcance. Nossa, ciência é complicada demais, neurociência, Deus do céu, não vou entender nunca. Quando não é o caso de maneira alguma, é apenas uma questão do cientista se dar ao trabalho, de se colocar no lugar do outro e pensar como é que eu chego à outra pessoa, o que a pessoa que está do outro lado já sabe ou não sabe, o que eu preciso dizer para a pessoa poder entender o que eu estou falando, poder apreciar por que eu acho isso tão interessante, tão importante. E, além disso, a gente tem que lembrar que a vocação da ciência é servir à humanidade. O que é você gerar conhecimento se esse conhecimento não volta, não fica disponível para a sociedade usá-lo da maneira que bem entender. Então, o fazer divulgação científica, para mim, é muito mais do que simplesmente transmitir conteúdos, levar essa informação para que as pessoas usem da melhor maneira possível, como lhes convier. É, antes de mais nada, essa aproximação do, olha, é assim que se faz ciência. Cientista é gente normal, cientista ganha uma miséria. Você acha que isso é justo? Cientista nem mesmo é considerado trabalhador como os outros. E aí E aí Obrigado.